O que é bom Quem me ensinou, sabe o que é bonito Quem me ensinou, sabe o que é amar Quem me ensinou, sabe o que é bonito Quem me ensinou, sabe o que é amar Quem me ensinou Sabia o que é bonito Quem me ensinou Sabia o que é amar Quem me ensinou Sabia o que é bonito Quem me ensinou Sabia o que é amar Eu também me ligo nessa louca emoção Gosto de bailar porque faz bem ao coração E no passo a passo quero estar junto a você Vamos rumo passar o seu meu amor pra te aquecer Quem me ensinou Sabia o que é bonito Quem me ensinou Sabia o que é amar Quem me ensinou Sabia o que é bonito Quem me ensinou Sabia o que é amar A madrinha do Márcio 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 A madrinha do Márcio